TÍTULO V. DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS GERAIS. Artigo 127. O município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegura todos, dentro dos princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, e na livre iniciativa, existência dignos, observados os seguintes princípios. Inciso I. Autonomia Municipal. Inciso II. Propriedade Privada. Inciso III. Função Social da Propriedade. Inciso IV. Livre Concorrência. Inciso V. Defesa do Consumidor. Inciso VI. Defesa do Meio Ambiente. Inciso VII. Redução das Desigualdades Regionais e Sociais. Inciso VIII. Busca do Pleno Emprego. Inciso IX. Pratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasileiras de pequeno porte e microempresas. Parágrafo I. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos municipais, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo II. Na aquisição de bens e serviços, o poder público municipal dará tratamento preferencial, na forma da lei, a empresa brasileira da capital nacional. Parágrafo III. A empresa pública, a sociedade de economia mista, e a fundação instituída ou mantida pelo município, indicará, obrigatoriamente, no Conselho de Administração, um representante no mínimo, dos seus trabalhadores, eleito por estes, pelo voto direto e secreto. Parágrafo IV. A exploração direta da atividade econômica pelo município, só será permitida em caso de relevante interesse coletivo, na forma da lei complementar que, dentre outras, especificará as seguintes exigências para as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou entidades que criam, ou mantêm. Inciso I. Regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Inciso II. Proibição de privilégios fiscais, não extensivos ao setor privado. Inciso III. Subordinação a uma secretaria municipal. Inciso IV. Adequação da atividade, ao plano diretor, ao plano plurianual, e às diretrizes orçamentárias. Inciso V. Orçamento anual aprovado pelo Prefeito Municipal. Artigo 128. A prestação de serviços públicos pelo município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, será regulada em lei complementar, que assegurará. Inciso I. A exigência de licitação em todos os casos. Inciso II. Definição do caráter especial dos contratos de concessão ou permissão, casos de prorrogação, condições de caducidade, forma de fiscalização e rescisão. Inciso III. Os direitos dos usuários. Inciso IV. Política tarifária. Inciso V. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 129. O município dispensará as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definida em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 130. O município, em caráter precário e por prazo limitado definido em ato do prefeito municipal, permitirá às microempresas se estabelecerem na residência de seus titulares, desde que não prejudiquem as normas ambientais de segurança, de silêncio de trânsito e de saúde pública. Parágrafo único. As microempresas, desde que trabalhadas exclusivamente pela família, não terão seus bens, ou de seus proprietários sujeitos a penhora pelo município, para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva.